Oi gente, eu queria começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que assistiram o vídeo anterior e comentaram e que deram comentários assim fofos eu fiquei muito feliz, sério mesmo, eu não esperava tudo isso eu não esperava que tanta gente fosse assistir e muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração eu queria começar também já pedindo pra vocês enviarem desafios pra eu fazer no próximo vídeo e sugestões mas principalmente desafios pra eu fazer pode ser tipo na DM do Twitter, pode ser no comentário desse vídeo, no comentário do Instagram vocês decidem, só mandem pra eu poder fazer e esse vídeo, como vocês devem ter visto na descrição, é um vídeo de me conhecendo melhor é uma tag que eu procurei no Google e tem as perguntas aqui e eu vou respondendo vamos lá, nome completo Nicole Dutra Souto de Souza, onde mora? Rio de Janeiro comida preferida? essa é uma pergunta complicada, por quê? porque tem muita comida boa pelo mundo, não é mesmo? é então é uma coisa muito, assim, um dilema mas eu acho que é comida japonesa qual tipo de filme você mais gosta? romance, drama e... comédia quantos irmãos você tem? eu tenho três irmãos um irmão mais velho, parte de pai, chamado Felipe e duas irmãs mais novas mais novas a Flávia e a Amanda a Amanda tem seis anos e a Flávia tem onze quem me segue nas redes sociais provavelmente conhece porque eu tô sempre postando coisas sobre elas qual o seu time? meu time é Flamengo inclusive tá jogando agora com o Fluminense tá dois a um eu estou bem triste espero que o Flamengo vire qual tipo de música você gosta? eu gosto muito de rock mas a minha playlist tem, tipo, todos os tipos de música que você imaginar tem desde Rihanna até Beatles tem de Criolo a Drake tem muita coisa diferente e eu amo muito isso doce ou salgado? essa é mais uma pergunta complicada porque, assim, perguntar se eu gosto de doce ou salgado é como colocar dois filhos em frente à mãe perguntar qual filho você gosta mais? a mãe não vai saber responder até porque ela ama os dois filhos iguais e eu sou assim também o doce ou salgado são meus filhos então é amor de mãe, sabe? eu amo muito os dois não tem diferença seu maior sonho? meu maior sonho é viajar pelo mundo todo e também ser modelo só que, assim, eu tenho 1,63 é meio impossível de eu crescer 10 centímetros assim, de uma hora pra outra então é um sonho que, provavelmente, fica pra próxima vida assim, quem sabe qual sua flor favorita? margarida quando pequena, o que seria ser quando crescesse? eu nunca quis, assim, uma profissão específica tipo, ah, eu quero ser médica ah, eu quero ser professora não eu sempre quis ser famosa é uma coisa assim sempre quis ser famosa desde pequena não importa fazendo o que tipo, eu podia ser atriz eu podia ser cantora mas eu queria ser famosa uma frase acho que uma das minhas frases favoritas é uma do Jimi Hendrix quando o poder do amor superar o amor pelo poder o mundo conhecerá a paz você se considera organizada ou bagunceira? eu me considero bagunceira são, assim, coisas da vida, né? mas a gente releva porque não dá pra ser organizada, né, gente? pelo amor de Deus deixo essa tarefa pros virginianos qual animal você mais gosta? vocês devem imaginar, né? talvez seja gato talvez seja gato aqui, ó porque, né? amor próprio é tudo tô brincando mas o animal preferido é gato tem medo de baleia e aranha Nicole, você tem medo de baleia? sim, eu tenho medo de baleia primeiramente porque você já viu o tamanho daquele bicho? é uma coisa absurda é muito, muito, muito grande é uma coisa, assim muito grande você também segundamente você já se imaginou num barquinho no meio do mar tranquila lá serena na calmidade na calmidade assim, na paz e aí aparece uma baleia do seu lado surge uma baleia assim vai falar e aí, colega? como é? como vai? hã? surge uma baleia do seu lado simplesmente vai assim, pular com a boca aberta eu tenho certeza que se isso acontece comigo eu tenho, sei lá um ataque assim morro na minha mão com certeza vejo uma baleia do meu lado considero um bom na minha mão qual o seu cor favorita? talvez isso responda azul então é isso, gente acabaram as perguntas e assim como a bateria da minha câmera está acabando o vídeo também está acabando e não esqueçam de mandar desafios em qualquer lugar nos comentários e é isso espero que tenham gostado de me conhecer um pouco mais e é o que tenho pra hoje, né? um beijo e até a próxima e aí e aí Obrigado.